Vem comer, Vitor. Pô, eu só me fodo, lavei essa louça toda sozinha. Raiz malandro, né? Não, tô vendo, peguei uma... Malandro é agora. Ih, pega as facas aí que eu não peguei. Incompetente. Chupa! Chupa! Porra, Isis! Quê? Tá envergada. Qual que é a melhor, mais macia, será? Essa aí? Essa aqui? Ó o tamanho disso aqui, bravo. É sacanagem eu pegar esse pedaço. Não vou tirar que ela tá maluca, rapaz. Ó a faca, porra. Cozinhando. Canta! Faz pra consumir. Em uma, uma... Você vai me conhecer a cabeça? Desce? Desce? Doce doce? Preste aqui. Você não sabe mastigar, porra? Não sabe dividir o queijo com a pessoa. É a porra do nível. Não. É a porra do nível. Olha. É bacana e bastante que eu vou lembrar disso. Vou cortar o macarrão. Calopsina de fumada. Tá um cheiro horrível de fritura aí. E algumas carnes estão meio mal passadas, gente. Se precisar que frite mais, eu coloco ali. Também é saco porra. Ah, aquele negócio que é só gordura, né? É. É. É o último? Angelis. Oi, não. Pega o abridor, hein? Abridor. Olha o tamanho daqueles ali. Aqui, ó. Podem... Aqui, ó. Olha o tamanho desse aqui. Tem uma bem gordurosa que é pra pegar a outra que tá sobrando duas, tá? Não. Acho que essa que eu peguei. Não, acho que essa que eu peguei. Só pode. Aqui tem... Aqui tem... Aqui tem... Tá, temperado. É ali óleo. E aqui não, né? Aí não. Aí aqui é chupo mesmo. Tá bom. Olha, olha. Tá bom. Olha. Que carne é essa? É. Eis a questão. Sim. Ô, Danto, pega mais uma carne, porque essa coisa só vem cheia de gordura. A gente deve ser igual a maior do que o Nectini. E aí, né? Vamos lá. O que é isso? A carne deve estar até armar, irmão. A carne deve estar até armar. Não tem carne, só osso e gordura. Mas já está melhor do que as carnes que já vieram, já veio umas botecas pior. Botecas pior. Botecas pior. A tarde vai ter um lanche para a galera. A carne deve estar até, irmão. Não. Ó, posso falar? Nossa, quase morri com a carne. Bora. Desperdício mandar isso para ser jogado no bicho. Mas sabia que tem gente que gosta de comer essa carne gordurosa? Mas é que ela não tem carne, minha filha. Não tem nada. Não tem nada. Sem pão, sem carne de fã. A atividade hoje de noite podia ser um jantar coletivo, né? Meio peito de frango. Se vier um lanche até tarde, já tá valendo, né? Então, vamos lá. Coragem, conversa com ele. Esse aí deve ser um pedaço de um boi. As carnes são um pedaço de um boi. É o que eu falo? A bistec é ela. Eu acho que é aqui, ó. Nossa! Não é aqui? Ali é fofinho, não é? Não, é mais embaixo, então. Porque essa parte aqui é a... É a cervical. É a cervical. Cervical ou a torácica, sei lá, abaixo das costas. Acabou. Na geladeira tem. Eu só quero isso aqui mesmo. Já tá aqui. Não, até os pedaços que parece que tem carne, eles estão todos entremeados de gordura. Tem muita... Nervo. Nervo. A gente falou que eles mandavam direto. Bisteca, né? Não é isso? Não, mas isso é bisteca. Isso é bisteca. Na minha terra, bisteca é outra coisa. Não, mas no sentido de que ela falava que bisteca era isso. Vem com osso. Mas tem aquela bisteca de porco também que vem com osso. Mas esse tipo de carne, eles mandavam direto na deles também. É isso que ela quis dizer. Mas eu acho que como eles tinham... Eles tinham muitas coisas, tipo, além de lanches. Eles tinham muitos lanches, assim, tipo... Acho que eles não chegavam com tanta fome no almoço. E eles não tiveram punição de pão. Ah, esse é o jeito que começa aí. De antes de ontem. Não, é de ontem. É de ontem? Confundi com o pênis, né? O pênis é esse de antes, de antes. Não, mas eu vou tomar um fome no almoço. O que a massa tá acabando já? O Dura é sair da mesa e dizer que tá com fome. Nossa, eu tô jogando isso. Eu não sei como vocês estão conseguindo comer isso, não. Mas é que nervo, eu até não acho ruim. Não vou ajudar. Pega esse achinho aqui, mano. Ah, nervo não tá ruim. Isso, dá o ketchup aí. Vamos fritar os frangos ali. O problema é que daí à noite a gente passa fome. É. Mais um tempão. À noite vai ter uma pizzada, minha filha. O jeito é comer. Vai, Léo. Abre um atum lá pra ti. Eu ia abrir, minha ideia de como é que ia fazer ali. Mas abre um atum, Léo. Como é que ele... A noite, à tarde a gente faz o nome, Léo. Sei lá. Mexido. E palmito. E palmito. Chopeou. Ah, vamos passar uma galinha ali no galinha. Olha aí, ela tá querendo assassinar as galinhas. Lembra quando vinha a galinha completa? Só que eu não sei como é que tira a pena. Acho que é só ferver. Eu sei. É só ferver. Eu me sou, se puder. Eu não tenho coragem. É só ferver. Ah, é a hora da fome, minha querida. Será que eles brilham? E uma galinha dessa não dá nada, gente. Para. Manoela, é essa. Não pode deixar nem cair um ovo no chão. Não pode enxergar os animais. Matar, pode. Ué, por sobrevivência. Não é, mas não vai lá. Será que eles brigam? Não pode nem enxergar os animais. Olha ela. Tom, pode ser a preta. Porque a preta é a fonte dos ovos. Acho. Acho que o pavão tem um bom peito, né? Acho que o pavão deve ser tipo carne de peru. Eu acho que deve ser tipo carne de pato, assim, meio escura. Tu acha? Acho que deve ser aquela pele, aquela carne meio rosa. Achei o néctar da carne. É, a fome causa desespero. Eu sou muito panívera. Eu não preciso carne. Eu vi um dia meu padrinho matando a galinha. Que é mais massa, Vitor? É só misturar aqui, eu misturo mais. Eu nunca vi, eu não sei como é que é. É mais massa? Não, é virando o pescoço. Ah não, eu prefiro pegar o machado, né? Mas não pode sangrar. O que? A galinha. Meu padrinho mata virando o pescoço, aí ela morre. Aí vira o pescoço. Depois que eu vira o pescoço, põe na água quente. Tira todas as penas. É. Você vai pôr o machado, depois vai ficar sujo do machado. Não pode ser com o machado, tem que ser virar o pescoço, cara. Vamos lá? Eu não tenho caralho. Nossa, imaginou todo mundo lá no galinheiro, tipo, pingando assim, vendo qual a galinha mais gorda. Vamos lá, o galo. É, o galo. Olha, é grande, Dom. Então a galinha engana, sabe por quê? Às vezes é que tu acha que é mais gordinha, não é que a gente tem mais carne. Tem mais pena. Galinha sempre engana. É mais. Ali na geladeira. Mas não, tu quer um atum, pega o atum lá que eu esquento pra ti. Valeu, Jesus. Dá pra tentar comer? Cara. Me arreguei no pedaço que eu peguei. Tinha até me enganar. Querendo não enganar, ó, turma, não vai colar, Rita. Não, sério, meu irmão. É que tem partes boas. Tá bocando bem? Não é pra jogar o guaraná aqui. Ô, Malu, você joga fora que eu acho que não vai ter mais nada. Não, mas isso aí é reciclável lá fora. Não, mas ali é reciclável. Não, mas ali é reciclável. Não, mas no outro ali não é 100%. Se a gente separar, é 100% reciclável. Fome! Pegou o atum lá que eu faço pra ti. Não, eu quero ir lá matar uma galinha agora. Fiquei rebelde. Duvidei. Você acha que o povo briga? Claro! Eu acho que se a gente sentar no galinheiro com uma cara de louca e soar, essa não é a forma certa de cuidar das aves. Mas daí quando já quebrou o pescoço, não tem o que fazer. Imagina mostrando pras pessoas de casa. O ato de sobrevivência. Vamos pegar a galinha, a carne de alguém que deixou no lixo. Melhor do que a galinha. O lagarto. O rabo do lagarto, gente. O rabo do lagarto é bom. Nunca comi. Gente, meu sonho. Muito bom. Mas a gente não consegue pegar ele, eu acho. Arapuca. Tá. Já tive a ideia, vocês não tem ideia. Tchau. Tchau. Tchau.